Olá, tudo bem? Eu tenho um comunicado muito importante para trazer a todos os beneficiários. Tenham bastante atenção com as novas modificações que irão ocorrer a partir do dia 23 deste mesmo mês que vocês estão assistindo o nosso vídeo. Então, muita atenção, pare tudo o que você está fazendo. Caso não ocorra com você, próximos meses irão ocorrer e a gente vai estar explicando. Bom, eu já quero colocar aqui essa notificação do Ministério do Desenvolvimento, tá? Olha só, o CIBEC, novidade importante no acesso ao sistema, válido a partir do dia 23 de setembro. Bom, a partir do dia 23 de setembro de 2024, a Caixa passará a realizar validações dos dados de contato. Bom, claro, isso aí muita gente vai falar, mas Silvas, isso já existe. Mas olha só essa novidade. Telefone e e-mail para os usuários que utilizarem o login caixa, incluindo os usuários do CIBEC e do Cadastro Único. O usuário que possui somente um e-mail e um telefone registrado não vai ter nenhuma alteração na forma da autenticação. Então, talvez você deve estar se perguntando agora, mas Silvas, eu só tenho um número e um e-mail aí atrelado à Caixa Econômica Federal. Então, só vai pedir o mesmo normal que sempre pedem, tá? Que é o número de telefone e o e-mail. Mas olha só, muita calma. Usuários que possuem mais de um e-mail ou telefone registrado nas bases internas da Caixa, serão apresentados até dois e-mails e até dois telefones para que os usuários escolham uma forma de recebimento do código. Deu para perceber? Então, vai ter pessoas que, algum tempo atrás, colocou um número a mais de telefone. Então, se você tem lá registrado na base interna da Caixa Econômica Federal, dois números de telefone celular ou dois e-mails, vai chegar para vocês e eu vou explicar mais para frente. A gente vai mostrar aqui, tá? Após a escolha pelo usuário e continuação do processo de login para a formação de autenticação selecionada, e-mail ou telefone, no próximo acesso do sistema será apresentado somente e-mail ou telefone escolhido. Eu vou esmiuçar essa informação para que vocês entendam. Bom, essa primeira parte está tudo ok, deu para vocês entenderem, que vai ser apresentado, dois números de celulares e dois e-mails, caso você tenha uma base interna. Acredito que muita gente tem e não sabe. Às vezes tem um número lá antigo, tem um e-mail que você cadastrou no FGTS, um e-mail que você acabou cadastrando em outro benefício e não se lembra, tá? Na base interna da Caixa Econômica Federal. Mas isso será de forma automática. Não clique em lugar nenhum, se alguém mandar algum e-mail para você, apenas siga aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. A gente agora vai passar para outra parte, tá? Olha só como vai aparecer a partir do dia 23 para muita gente. Talvez você fale, Silvas, mas não apareceu para mim. Bom, ponto. Não apareceu para você agora, mas pode aparecer nas próximas mensagens. E aí você vai falar o seguinte, vai abrir, não vai prestar muita atenção, clica em qualquer botão e envia. Não. E aí, caso vocês errem esse número de celular ou e-mail, aí pode gerar uma complicação para entrar no aplicativo. Então, pelo amor de Deus, presta muita atenção aqui, tá? Bom, outra mensagem. Confira como será apresentada as informações do usuário que possui dois e-mails e dois telefones de contatos registrados. Olha aqui, como vocês podem ver aí, ó, tá? É a mesma imagem que você está acostumado a ver. Por isso que muita gente pode clicar em enviar código e não vai nem ler, tá? Então aqui, ó, se você observar do seu lado esquerdo, é o normal, é o comum que aparece e-mail. Aí não tem problema algum. Se aparecer somente um e-mail ou um telefone, então não precisa fazer nenhuma ação, tá? Mas aí você olha do lado direito e tá assim, ó. Tem dois e-mails. Perceba aqui em cima, onde tá a seta, tem dois e-mails. E embaixo, dois números de celular para receber o SMS. E aí você vai botar, você clicando pela primeira vez, você vai selecionar. Por exemplo, eu reconheci esse daqui. Poxa, mas não reconheci o de baixo. Não clica no e-mail de baixo. Clica onde você reconhece. E o número de celular no final. Os números finais, você vai reconhecer. Não, eu reconheço somente esse. Então você vai clicar naquele que você reconhece e coloca enviar código. Porque após o envio, aí sim, já vai autenticar, tá bom? Ou então você clica em quero alterar os dados. E aí vai autenticar e sempre vai ser somente esse. É como se estivesse trocando o número de celular e o e-mail, tá bom? Cadastrado. Então presta muita atenção. Olha só, vamos aqui, ó. Confira como será apresentada as informações do usuário que possuem dois e-mails e dois telefones de contato registrado. E assim será feito, tá? Então, gente, tenham muita atenção, tenham muito cuidado na hora de selecionar. A partir do dia 23, o sistema vai emitir um alerta para todos os beneficiários que utilizam principalmente a Caixa Econômica Federal, como vocês podem acompanhar. Tá? Então fiquem atentos e não sai clicando em qualquer botão e acessando não, tá? Então olha direitinho qual é o seu e-mail e qual é o seu telefone celular para não fazer besteira. Tá bom, turma? Estou trazendo para vocês e olhem se o aplicativo do Caixa Tem, o aplicativo do Bolsa Família, ele está atualizado com a última versão. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.